Boa tarde, é difícil você ver nos dias de hoje um desperdício de material apenas para proteger uma boca de lobo, mas dá uma olhada nisso aqui Olha a estrutura dessa terragem E a dupla Tem uma viguinha aqui, olha a espessura disso Já não se faz mais assim, se faz com concreto, igual a tampa do bueiro aqui Mas isso aí para você ver como é que antigamente É, é um custo, não era tão alto para você fazer de ferro Olha isso Hoje em dia, quando tem, é de concreto e olha lá Não é tão bom, isso aqui é para a vida inteira Mais uma curiosidade que a gente vê aqui no nosso rolê urbano É isso Rolê urbano Buscando curiosidades do dia a dia